A pesca A pesca A pesca A pesca Orca C tch C怎麼 A pesca C . 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 Eu não quero falar isso aqui! Tudo bem, bem bem. E aí, guess o que? Quando é over, é agora a game de volta. Como você sabe, meus próprios fãs, podem fazer alguma coisa. Então, eu vou decidir hoje, a vinheta vai ser a loucura. Então, deixa eu ver, esse time, vai ser a vinheta? E aí? Esse time, nós vamos ganhar! E aí? Eu não posso dizer, então eu tenho a vinheta. Esse time... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha para o Runei. Eu vou mostrar o que vocês estão fazendo. Então, todos os olhos. E aí? E aí? E aí? Eu 원래 vizinho. O Runei estizando o que você tem. E aí? Ele vai entrar na peleba, e aí? Ele vai entrar na peleba, ele vai entrar nesse tipo de l interesado. E aí? Vamos lá. Vou nasceu aqui, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?